Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser, de vez em quando, infeliz, para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, tomo a infelicidade com a felicidade naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies, e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se que o dia morre, e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é, e assim seja.